A presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Ipatinga, SintiCerp, Domitila Moraes Gonçalves, conta que por causa da pandemia, a cerimônia ocorreu com restrições no número de convidados e que está otimista com os trabalhos que serão realizados. Nós estamos assumindo então a presidência do sindicato do SintiCerp e a gente tem muitos desafios pela frente, mas nós temos também uma expectativa de fazer uma direção participativa, colegiada, combativa, em defesa dos direitos dos servidores. A gente já tem inclusive muitas pautas de reivindicações, nós já iniciamos nosso mandato com uma campanha salarial presente, já acontecendo, onde as nossas principais reivindicações é o reajuste do salário e também, assim como, o do Vale Alimentação. A cerimônia de posse aconteceu hoje, dia 12 de fevereiro, e por conta da pandemia, a gente teve que adotar alguns protocolos e isso incluía uma restrição na quantidade de pessoas que a gente pôde convidar. Mas a gente convidou os diretores eleitos, estiveram presentes os diretores eleitos, também representantes do Legislativo e representantes dos movimentos sindicais, que muito nos apoiaram durante todo esse processo. Domitila ainda fala que o objetivo é garantir uma melhor qualidade de vida aos servidores municipais e seus familiares. O SintiCerp é uma entidade muito forte, muito importante dentro de Patinga. Nós assumimos agora um compromisso muito grande com os servidores públicos municipais a partir do momento que a gente tem que defender os direitos e garantir melhorias de condições de vida para eles e para os seus familiares. Nós temos grandes desafios, mas temos uma equipe forte, unida, disposta a combater, a lutar pelos direitos dos trabalhadores e fortalecer o movimento sindical, tanto aqui no nosso município quanto a nível regional, nacional, de forma sempre defendendo os direitos dos trabalhadores. Ainda conforme a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ipatinga, a nova direção está com projetos importantes para a classe. Nós temos como projetos, além da campanha salarial, nós temos também que defender melhorias nos nossos planos de cargos e carreiras, temos pautas com grupos, a gente pretende voltar para a base, se reunir com os servidores de acordo com a categoria e de acordo com os seus locais de trabalho para conhecer a realidade do servidor e trazer melhorias para eles. Uma outra pauta muito importante para nós é também a revisão do nosso estatuto para tornar também a direção do sindicato mais participativa e mais colegiada. Repórter Leideane Soares